Fala rapaz Agora, mano, a gente vai assistir Uns momentos De Deus Isso é Deus Tamo junto, tamo junto Capslock ligado, rapaziada O Capslock ligado Significa convicção e personalidade Forte e peitoral de aço Por detrás de quem tá falando Tá ligado? É assim que funciona, irmão Estilo Super Xandão Tem esses negócios de ficar falando Essas coisinhas Que esses franguinho gostam Hoje em dia, não Entendeu, né, mano? Bagulho é Escrever com capsolock, tem peitoral de aço MF gostosa? Lógico que não É um personagem, é um desenho Vou achar o como que vou achar gostosa? Achar o que? Se não existe Você tem que admirar as coisas que você consegue Pegar, que você consegue ver de verdade Na sua frente Na vida real Vai admirar a coisa de jogo? Vocês tão ficando bobo? Isso aí é um nível de fracasso Muito acima da média, rapaziada Estilo verdadeiro, Xandão, né? Só pode ser isso Aqui é a live do tiltado que ruxa BT05 E tem um in-rate negativa mesmo com 1100 jogos de Draven Não! Aqui é a live da sua mãe, ó Ela tá deitada na cama de Xandão aqui esperando Pro momento de prazer máximo Caralho, mó quinta série do nada Do dia dela, do ápice, né? Daqui a pouco... Pera aí que eu já vou aí já, viu amorzinho? Calma Seu filhinho aqui, o menininho aqui, ó Essa cria péssima sua que você fez Porque quando você transou com o suposto pai dele Você tava com raiva E ainda por cima deixou ele jorrar aquele líquido venenoso dentro de você É aí, ó Qual que sobra pro Xandão? Você tá vendo, ó? É, depois você fala que é mentira, né? O líquido venenoso, mano O Xandão pega pesado, né? Xandão, no apocalipse você seria A menininha correndo na floresta O xerife matador de zumbis Ou o samurai da espada que dá varada em geral Xandão seria o último herói da terra O campeão Que aparece no final pra salvar Quando tudo já aparece perdido Aparece Xandão no topo da montanha Mandando um double biceps, tá ligado? Double biceps E falando sem pressão Aqui é Xandão Seus otários E aí eu dou um rolamento Desço a montanha E mato todos no meu bíceps O meu poderoso soco Como é? É assim que funciona Não é negócio de Ah, espadinha Caralho, mano Mano, o ego desse brother é muito alto, mano Tirozinho Vai chegando soco no final dos tempos, irmão O que? Xaia? Tacando peninha no chão? Toda frangona? Ai, Xandão Olha, eu me despeno E depois eu recolho as peninhas de volta Olha como eu sou um franguinho Jogando esse jogo, Xandão A Riot faz isso de propósito Elas fazem o boneco já pensando assim Vamos ver o número de perdedores Cara, eu nunca achei que eu ia ver alguém tão grande, mano Tão maromba E com ego tão grande Jogando League of Legends, brother Cara, que mistura é essa, mano? Quem é você, Xandão? Eles que vão jogar com isso daqui Aparece um monte Eles falam Puta que pariu O cenário tá perfeito Pra gente realmente ganhar muito dinheiro Porque só tem trouxa nesse jogo Olha os bonecos que eles gostam de jogar Ai, eles lavam a égua mesmo O que você tem a dizer sobre Sersk? Eu não conheço esse cara, irmão E se ele falou que o Xandão é uma piada Pau no cu dele Não tô nem aí Pra quem é Sersk Homofóbicos são meus ovos Vá merda Vamos se fuder O que tem a ver uma coisa com outra? Agora o Xandão não querer se relacionar com o Travecão É homofóbico Aqui pra vocês, ó Vá merda Pode denunciar aí, ó E quero que vocês denunciem Fala pra eles, ó Xandão não se relaciona com o Travecão Não acho nada de atraente nisso daí É nóis, Xandão Entrei na academia mês passado Me inspirou em você É tapa na bunda da mulherada Tamo junto, meu amigo Espero que você trilhe aí O seu caminho de campeão Mas esse negócio de tapa na bunda da mulherada Aí também é desrespeito, né? Mas tamo junto, irmão Eu entendi sua empolgação É, vocês tão visada, né? Vocês tão visada, né? Camba Ela vai... Falando assim Caralho, Xandão Com esse soundtrack de fundo não dá, no Bruce Vai, amor Vai me dar um copyrightão, seu viado É assim que o potencial do filho dela tem E aí? Agora você não, né? Ninguém gosta de você Nem sua mãe Ela olha pra você e fala Meu Deus O que eu tive na cabeça naquela noite? Olha o aviso do Xandão De seguidor novo Foda-se É uma foto dele Eu, né? Viria bons frutos da minha relação Com o meu maridão E olha o que veio Caralho, agora que eu vi que Todas as lives do Xandão Tá tocando música nesse bagulho, mano Caralho, Xandão Você quer me fuder, né? Ah, você vai copiar essa porra? Não, não tem problema Vamos ver essa porra copiar aí, cara Olha pra sua cara com desgosto Fala, olha Tamanho do braço dele Nem uma camisa eu acho Pra comprar pra esse moleque Que eu compro a camisa Fica parecendo uma cortina Nesse corpinho dele Como pode? Isso aí não é minha genética Ela fala Caralho É possível Xandão é muito... Não respeita o Rafulek O Rafex, Rafulek Aqui é o Super Xandão, irmão Essa porra de vírus Só pega dois tipos de pessoas Os velhos Que já estão nas últimas Com o pé na cova E os fracassados Aqui é o Super Xandão Por onde eu passo Eu erradico o vírus Caralho As pessoas estão bem perto do Xandão Pra não pegar esse lixo aí Aqui é o Super Xandão É outro nível É outro nível Foda-se Next Level Play Vacininha não Ih, Xandão Qual é? Qual é? Tem que usar máscara Xandão Não pode dizer que não pode Vacilou Xandão Vamos cancelar o Xandão Galera Central Pelo amor de Deus Não vem com essas abobrinhas Pra cima do Super Xandão não, irmão Isso é coisa pra gado É o gado que quer ir lá Tomar espetada Que tá com medo De coroninha Pelo amor de Deus, moleque Você bate em mulher? Claro Claro que Xandão bate em mulher A sua mãe principalmente Ela adora Ela fala Vai, Xandão Com mais força Vai Faz o que meu marido Nunca soube fazer direito Vai Você com essa força sua E ao mesmo tempo Essa destreza enorme Que você tem Você consegue me dar prazer Com seus tapas Vai, Xandão Bate Ela adora Caralho, mano Eu sou um apóstolo fiel Sacifiquei Toda a minha família Por você Tá fazendo errado Não é pra sacrificar nada Eu falei que Xandão É fruto Mano Tem gente sacrificando A família Pro Xandão, galera Se cuida, velho Xandão Tá, tá perigoso, velho Xandão vai dominar O bagulho de tudo, velho Não tá divino Isso é coisa do demônio Eu não tinha disposto Só pra verdade Não tinha disposto Nenhuma de Xandão, mano Tá, a galera falou Pra eu ver isso aí Tá, tá, tá Um, mano Cara Quem é esse homem, cara Quem é esse Deus Demônio, ô Zé Ruela Matou sua família à toa Agora você se fudeu Matou a família à toa Foda Tá que pariu, hein, mano Fazendo tudo errado Estou pronto Estou pronto para ser Seu aposta Até mesmo fundarei Uma igreja E serei o papa Subjugaremos Os infiéis Raio Xandão Puta que pariu Olha a merda Olha a merda Tá botando o Xandão, ó Caralho Eu não vou fazer parte Da sua igreja não, irmão Você se fudeu Isso é coisa do demônio O Xandão vai justamente Destruir o demônio No final dos tempos Agora fudeu, né Mas vê se você vira Um campeão de horário Quem sabe o Xandão Te salva no final dos tempos Tamo junto Joga com algum amigo Pra ficar falando Ué, você acha que o Xandão É o quê? O Silvio Santos? Você quer que eu fique falando o quê? Quer que eu fique falando Pra você ficar escutando A voz de um macho alfa? Não vou ficar falando Eu falo na hora Que eu acho que eu tenho que falar Aqui é o Xandão Só as músicas bala Aqui é o Super Xandão, né, irmão? Você tá Quem tá achando Que vai entrar na live Com o Melhor da Terra E vai escutar Rap de anime Da pop Funk Essas bostinhas Vocês estão muito enganados Xandão Forever Da Q, e aí? Xandão Forever, mano Não Primeiro eu vou acabar de comer Não gosto de ficar no jogo Enquanto tô comendo, não Aqui é o Xandão Primeiro eu vou acabar de comer E depois, ah, tá certo, mano Tá certo E combina a live mesmo Foda-se Fica nóis Porra, rapaziadinha É isso aí, mano Tamo junto Deixa seu like Se inscreve no canal Se eu não conhecer É nóis, mano Porra, foi essa Tchau, tchau Tchau, tchau